Bola rolando por aqui, bom dia pra você que tá entrando agora acompanhando aqui a nossa transmissão, obrigado pela sua audiência A partir de agora, a emoção do futebol aqui direto de Pedra do Sobrado, a quinta edição pra você que tá acompanhando Obrigado você que tá sempre ligadinho com a gente, alô Gilvânio Lima, alô Gilvânio Lima, bom dia meu parceiro Bom dia, bom dia Paulo, meu amigo Binho tá por aqui também, né? Como é que você tá, se é operando? Vai ter que voltar logo logo, porque esse Binho é guerreiro, é craque de bola, hein Paulo? Você é guerreiro Beleza, beleza, Paulo Vamos lá, Gilvânio, traz comigo as escalações Casa das bombas, viu Paulo? Casa das bombas, tem no gol aí, goleirão Ney, camisa 1 é o goleiro, Paulo Ney, camisa 1 1, Ney Camisa 2 é o garotinho, menino Luan, Luan com a 2 Menino Luan com a 2 Camisa 3, zagueirão Xerife, Luiz Carlos com a 3, Paulo Luiz Carlos 4 para Jarlúcio, Jarlúcio com a 4 Jarlúcio com a 4 18 é o corredor Papaléguas, Denis 18 Denis com a 18 Camisa 10, atleta da competição Elvis, Elvis com a 10 Elvis não morreu O irmão do Elvis com a 7, Emerson, Emerson com a 7 Emerson Júlio Molambo com a 19 Vamos a equipe do X-Turba, Paulo X-Turba Goleiro é ele, Lázaro, Lázaro, camisa 1 é o goleiro Lázaro, não morreu Isso, 85, escorrega demais, é quem, Paulo? Sabão Sabão, Paulo Camisa 75, garotinho bom de bola, Rian Rian 75 Rian com a 75 100, camisa 100, craque de bola, Jannick, Jannick com a 100 Jannick com a 100 Camisa 10 é o garotinho bom de bola, Rick, Rick com a 10 Rick com a 10 99, falho de gol, Corente, Corente 99 Corente com a 99 Camisa 77, 77 Estrela na competição, Mazin, Mazin 77 Mazin com a 77 E 88, que não é aquela pinga, mas é tão bom, tão bom como a pinga Lúcio, Paulo Lúcio com a 88 Exatamente, casa das bombas contra a equipe do X-Torba, Paulo Já tá rolando essa bola por aqui no estágio de Ruanio Já começou o árbitro da partida, quem é, Dígra? É o árbitro Macequim, meu amigo, Mar na arbitrar Esse cara comanda bem demais, Paulo Bola já tá rolando, já tem o tipo de casa das bombas Vai dominando essa bola, vai entregando pra Elvis Elvis não quer brincadeira Dominga, coloca essa bola no chão, faz a bola girar Vai girando com responsabilidade, chegou por ali O árbitro tá vestido do lance Viu que a bola bateu na mão e você tá acompanhando com a gente Obrigado pela sua audiência Que legal que você tá acompanhando Bom demais, alô, Gegão Pessoal de Curitiba acompanhando a nossa transmissão Obrigado, Curitiba Tá ligadinho por aqui Tem o nosso amigo aqui É o Terêncio, que também tava em Curitiba Acompanhava a gente E hoje tá aqui, acompanhando ao vivo com a gente Que bom, hein? Que legal, é bom demais a gente encontrar a rapaziada Que sempre nos acompanha aqui através da TV Caniva Pessoal já tá chegando Aqui na nossa transmissão, na telinha Fica ligadinho com a gente Bom dia pra você Que tá chegando agora Transmissão ao vivo com a TV Caniva Você vai ter vários ângulos aí Pra tá acompanhando tudo com exclusividade aqui da TV Caniva Bom, a bola já tá rolando Tô ligadinho com você Você ligadinho comigo Olha no lance O Atos já vai autorizando por ali Tá ele Elvis Chegou Elvis Bateu Explodiu em cima do Corete Voltou essa bola Chegou brigando por aqui O garotinho Rian Já colocou essa bola na frente Chegando Que brincadeira Papalégua Já colocou essa bola pra linha de lado Lateral fazendo a cobertura Do garotinho O Luana Gira Exatamente né Paulo O Rian chegou ali Mas o Dênis mandou a bola pra linha de lado É lateral rique na cobrança Paulo Lembrando a vocês aí né Paulo Que ontem tivemos a grande final Lá em Caniva Copa 50 Copa Master Rapaz As apostas deram errado ontem né Paulo O pessoal achou que ia dar A equipe do Asa Branca Mas a equipe do clube Dedezinho Brocou ontem 4x0 Pra equipe do clube social Também no feminino também Não deu pro Estrela né Paulo Deu pra equipe de Pedrinhas 1x0 O gol da Quelinha Paulo Tá de parabéns a equipe do Estrela Parabéns também O tipo da Pedrinhas Jogou demais Olha o garotinho Rian Rian vem brigando por aqui Lá vem um chiste do bar Rian já coloca essa bola na frente É ligeirinho Esse garotinho Rian Corre demais Joga muito esse garotinho Mas chegou atropelando por ali O Everson O Arco tava em cima do lance Colocou a gorduchinha no chão É bola no chão pra você Que tá acompanhando Obrigado pela sua audiência A Xidi tá ficando sem voz É jogo em cima de jogo Oito jogos em Paus Preto Sexta-feira Dois, três jogos ontem lá em Candiba E mais quatro hoje Segura recorde viu Ainda teve o jogo do Amaral né Paulo É verdade o jogo do Amaral Que você ficou uma hora Narrando o gol do Chitão Quá Deixa eu pegar o Chitão Que eu vou calar ele É o time da imprensa de Candiba Contra o time do Chitão A gente vai ver Vamos tirar a prova dos nove Léo Dourado vai tá por lá né Também vai ter a presença Também confirmada aí do O Elton Muniz Será que vai jogar de De butina De butina Olha o lance Vai pra cima Vai chegando Bateu essa bola Saiu o goleiro Já fez a defesa Ela tá cortando aí É Essa caixa aqui Tá com problema É aqui ó Aqui ó É É isso aqui Então vou deixar Deixar numa só aqui Essa também parou Eu vou vir pra cá Porque vai ser o jeito Depois a gente vai ter que testar Essa aqui Então vamos deixar essa aí Por enquanto Dá não Não tá dando certo não Já testei aí Vou ter que abrir ela Vamos pro jogo Bola tá rolando Subiu Essa bola vai subir De cabeça por ali O Nino não ganha O Luiz Carlos Chegou Bateu Gol 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 É Gol E felicidade É Zé A Gigra Garotinho Bom de bola Rian Paulo Rian 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 Mandou pra rede Rian Mexe no placar Garotinho É competente É bom de bola Rian Mandou pra rede Do Ney Rian 75 É o número dele Rian Mexe no placar Agora a Xistubá Tem um Paulo Caso da bomba Tem zero Rian Paulo Rian chegou Balançando um barbante Por ali Que bom Que bom que você Tá acompanhando A nossa transmissão Obrigado pela sua audiência Legal A bola não para de girar Por aqui Rola essa bola Faz um dois Domina essa bola Coloca essa bola na frente Vai passando por ali O Rick só acompanha Deixando essa bola sair Jogando com regulamento A bola sair É turno de meta Pro time do Xistubá Que vence por um a zero Logo no começo Aí do primeiro tempo Já balança o barbante E abre o placar com um a zero Mas tem muito jogo O time da casa das bombas É um timaço Tem uma ali no banco Chegou diretamente Dos Estados Unidos Aí Tá aí o Brandão Viu Gigra O Washington Brandão Tá por aí Vai estrear A qualquer momento Gigra Exatamente Tem também o Jean Tem o Austin Os dois aí no banco De reserva De reserva Pode entrar Em qualquer momento Dois jogadores Essa bola Colocou no vazio Subiu de cabeça Tá certo Por ali Só o sabão Mas teve uma falta O hábito Tá em cima do lance Marcou a gorduchinha Do chão É falta É falta É falta Pra você Que tá acompanhando Aqui as imagens De Pedra do Sobrado Pra você Que tá ligadinho Com a TV Candiba Obrigado pela sua audiência Tá ali no gol Lázaro Fazendo uma barreira Tô ligado com o Lázaro Lázaro ligado comigo Abri mais um pouquinho A câmera Pra pegar o gol Também Pra você Não se perder Nessa jogada Aí Aí que legal Tá bom Pra você Quando girar Já pegar o gol Tô ligado com você Você ligado comigo Ô Júdson Esse aí Cadê o seu Jeová Vem ou não vem Ô rapaz Se você vai chover Com frio desse Ele não vem não Ele não toma banho Há 21 dias É falta Perigosa Vai por ali O garotinho Subiu Essa bola Foi direto pra fora Direto pra fora Segue o placar do jogo 1x0 O Jigra 1x0 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 Luan buscou ali O ângulo Por ali Errou O Paulo Lázaro Só acompanhou Bola pra fora Manda um abraço Meu amigo Júdson Aqui o homem Do lado Dos grandes eventos Lá em Pindai Paulo O homem de velho Zirado Chegou por ali Fez a falta É rapaz Tá ligadinho Tô ligadinho com você Você ligado comigo Que bom que você tá acompanhando O melhor O melhor Vai aqui na TV Candiba Obrigado pela sua audiência Chocas Pra você Domina essa bola Pisou em cima da bola Faz a bola girar Vai entregando Um garotinho Lá vem um garotinho Luan Luan domina Essa bola Já liga por aqui Já procurando o Elvis Elvis chega na bola Brigou nessa bola Houve um desvio Por ali Não houve desvio A turno de meta Turno de meta Pro time do Xistos Houve mudança por ali Entrando 33 3 gigas Breno Esse cara brilhou lá No Patrick Show Naquele torneio lá De futsal O Breno Diretamente de Yu Yu Malhada Pra o campeonato Daqui Breno Crack de bola 33 no jogo O Breno Entrou no jogo Por aqui Tem jogo Quer jogo Por ali Que legal Bom demais Você por aqui Acompanhando Vai levantando Essa bola Brigou na bola Vai dominando Lá vem ele Vai chegando Bateu Tirabaço Lázaro Faz a defesa Lázaro faz a defesa Já cai com a bola E já vai ligando Já vai ligando Colocando essa bola Já achando o Breno Breno já dobina Tem a primeira participação No jogo Já entregando Procurando o Jannick Jannick deixou Essa bola Voltou pro Breno Breno vai consertando Ali Volta aqui atrás Entregando pro Rick Rick dobina Coloca de pé Em pé Já procurando o sabão Deixou com o Lázaro Lázaro domina Sai jogando com os pés Sabe tudo Lázaro Choca do outro lado Com o garotinho Vem jogando bonito Responsabilidade Colocou Já entregou pro Breno Breno domina Bateu de três dedos Já encontrou o Jannick Jannick dominando Não teve o domínio A bola voltou Bateu o contrário da bola Lá vem o Emerson Lá vem o time de casa Das bombas Vem pra cima Vai dominando com você Vem jogando Jarlúcio Jogando essa bola Não teve Luiz Carlos Não teve o domínio Por ali Quem era que Dá uma olhada na bola Jarlúcio Jarlúcio Era o Jarlúcio Que vinha com a quadra Do Luiz Carlos Que vai estar vindo No combate Por ali O Breno já entregou Essa bola Vai entregando pro Corete Corete domina Essa bola Levantou a cabeça Vai cruzando Essa bola Bateu Explodiu Ali em cima Do Luiz Carlos E a bola foi Pra escanteio Escanteio pro Xistos Mar que vence Por 1 a 0 1 a 0 Gol dele Garotinho Bom de bola Rian Rian foi o cara Que mexeu no placar 1 a 0 Vencimento aí Do meu parceiro Meu amigo Vice-prefeito Nao Paulo Tô ligadinho com você Você ligadinho comigo Que bom que você Tá acompanhando Daqui a pouquinho Eu vou pegar a relação Que eu esqueci ali no carro Jogo pra vocês Escanteio Vai pra bola Vai o Rick O Rick vai pra bola Tô ligadinho com o Rick Rick tá ligadinho comigo Levantou essa bola Passou pro todo mundo Passou do lado Vai saindo aqui Saiu é lateral Lateral Jogo Que bom que você Tá me acompanhando Que jogaça é esse Gigra Jogo muito bom Bom demais Vem pra todos aí A jornada Deve ver Candiba Né rapaz Começamos na quinta Lá em Guanambi Com o jogo do Amaral Tivemos também Na sexta-feira Em Paus Preto Pindaí Ontem em Candiba E hoje Tamo por aqui Haja garganta Haja gengibre Hein Paulo Vai lá Nesse tem que tomar Um gengibre Daqui a pouco Vai dominar Essa bola Ele Dênis Dênis tava procurando Ele Júnior Não chegou na bola A bola foi direto Não saiu Lázaro não deixou Essa bola sair Vem pro jogo Lázaro Que é jogo Lázaro que tá querendo um jogo Que jogaça esse Pra você que tá acompanhando Que bom Que bom que você tá ligadinho Com a TV Candiba Obrigado Olha quem tá por ali Gigra Será que o homem Pesca ou caça Gigra Meu amigo Lambarinho Lambarinho tá por aqui Tava trocando ideia Com o negão ali Né Paulo Conversando sabe o que Marcar um joguinho De truco Paulo Ha ha Ele gosta Hein Paulo Lambarinho Doutor Leone Já tá em tabuna Né Paulo Saudade Doutor Leone Paulo Félix Paulo Lembrando a todos Que ontem também Aconteceu A grande final Lá em Candiba Né Paulo Organização Do Marcelo Alves Intamente com Fábio Oliveira E total apoio Patrocínio Prefeitura Municipal De Candiba Através do Prefeito Reginaldo Martins Prato Por lá né Paulo Portanto Foi bom demais Tá por lá ontem Candiba E hoje o palco É Pedro Sobrado Tô ligadinho com você Você ligadinho comigo Tem Carlos Lolo Doutor Diego Pinal Felipe Duarte Zaqueu Vitor Bonfi Secretário de Esporte Vitor Boa Sorte Deputado Federal Arthur Maia Abateu Saiu Saiu Deu tiro de meta Por ali Ou não Deu Tiro de meta Por ali Casa das bombas Perde por 1 a 0 Mas tem muito jogo Pela frente Tem jogo pra você Que tá acompanhando Obrigado pela sua audiência Lá vem pra cima Lá vem o time do X E o Garotinho Breno Já entregou errado O Elvis Já saiu na frente E vem pra cima O Elvis Saiu no contra-ataque Não quer brincadeira Chegou rasgando o Garotinho Não quer brincadeira Com a 77 Chegou rasgando Adivinha quem é Mazin Mazin que tá estreando Hoje Mazin já não quer brincadeira Jogou essa bola Tá ventando de muito Tá ventando muito É Fabrício Foi Fabrício E o óculos não veio hoje Fabrício E agora o que a gente faz É Vou batizar aqui Arena Poeirão 2 Vai jogando essa bola Colocou essa bola na frente Não quer brincadeira No Esgarro Tirou essa bola Joga essa bola na frente Mas o Genick Genick já recupera Já entrega pro Corete Corete já virou Um tirambaço Mas foi ligeiro demais Esse Corete Pensou rápido O Giga Quando virou Pensando que ele ia Cruzar essa bola Ele deu um canudaço Giga Surpreendeu né Surpreendeu o Corete Ali Virou batendo já Goleiro Ney Tava bem colocado Salvando a equipe Da Casa das Bombas Que perde por 1 a 0 O gol de Rian Paulo Vai entregando Elvis Elvis Já liga do outro lado Emerson Dominei essa bola Levantou a cabeça Da pedida Essa bola Aqui do outro lado Voltou com Elvis Elvis vai dominando O time do Casa das Bombas Já virou por aqui Já encontrou Garotinho com o número 4 Jalúcio Sabe tudo Jalúcio já encontrou Júnior Júnior Mulamos vai encarar Marcação encarou Cruzou essa bola Chegou por ali O Lúcio chegou Na hora precisa Jogou essa bola Pra escanteio Exatamente Lúcio chegou ali Perfeito Mandou a bola Pra linha de fundo É escanteio Emerson Camisa 7 Na cobrança Paulo Tô ligadinho com você Você ligadinho comigo Vai levantando essa bola É pressão do time De Casa das Bombas Que perde por 1 a 0 Mas é um time valente Levantou essa bola Bateu por baixo Vem fraçando O Gianni que já recupera Essa bola Dominando essa bola Brincou Vacilou por ali Opa O árbitro viu Chegou por ali O sabão Falou Eu não escorrego Eu não caio Mas aqui eu derrubo Gigra Exatamente Parou Parou Obstrução Ali o árbitro Parou e marcou Falta em vão da equipe Da Casa das Bombas Que busca o seu gol De empate Emerson Camisa 7 Próximo da bola Paulo Tô ligadinho com você Você ligadinho comigo A bola O árbitro levantou a mão É o tirambaço Que vem por ali Quem tá na bola O garotinho Deixou a responsabilidade Pra ele A bola O vento tá tirando a bola Do lugar Mas ele vai consertar Essa bola É o Emerson Que vai na bola Vai dar um tirambaço Eu tô ligado com você Você ligado comigo Olha no lance Lá vem o time Casa das Bombas Tô ligadinho Chegou Vai dar um tirambaço Deu um tirambaço Explodiu A bola Explodiu do lado Ih rapaz Foi pro lateral Gigra Lateral Luan na cobrança Luan na cobrança Eu vou da equipe Da Casa das Bombas Que perde por 1 a 0 Tem toda a pressa do mundo Já cobrou Paulo Já cobrou Já procurando o garotinho O Dênis Já foi desarmado O Rick Vem Rick Vai colocar essa bola Na correria Jogou Errado Levou um calço Por ali Levou uma cutucada Falta pro time do X Em cima do Rick Parou 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 Vem a falta Será que a Tia Nina Vem hoje Paulo É sério Eu acho que estão Tudo atrasado Eu acho que não vem Hoje não Viu Camarote do Botafoguense Está ventando muito Também depois de ontem Tem moto no lugar Do camarote dele Agora ele vai ficar Sem lugar E depois de ontem Também Perdeu ontem Está tristinha Tristinha É verdade Também o Wagner Eu acho que vem Porque o Wagner Vai jogar no próximo jogo Exatamente Vai ter que vir Mas o Wagner pode vir de moto Pode ser que venha de moto Mas de qualquer forma Vai aparecer alguém por aqui Já vem vir pra cima Lá vem jogando Vem o time Lá vem o time Do Casa das Bombas Meu amigo Mário Alô Mário O Arthur está em cima do lanche Já colocou essa bola no chão O garotinho Luan Vem menino Luan Menino Luan Já entrega pro Elvis Elvis domina essa bola O Arthur fala Lá atrás meu filho É lá atrás Então começa lá atrás Já começa com Elvis Elvis já vira do outro lado Já procurando ele Luiz Carlos Vem jogando com ele Eu, Luiz Carlos Não, era o Jarlúcio Jarlúcio domina essa bola Já entrega faz um dois Entrega pro Hermes Já entregou o garotinho Menino Luan Menino Luan vai dominando Vai encarando a marcação O Rick deu o bote Agora sobrou ali O Corete O Corete vai puxando essa bola O Rick vai passando O Corete chegou Vai dar um tirambaço Se recupera por ali O Luiz Carlos aparece firme E coloca o pé da frente E falta em cima Do Júnior Mulambo Gigra Exatamente Falta no Mulambo ali O Arthur Mar parou E marcou Segue, segue, segue 1 a 0, Paulo 1 a 0 Lá vem o garotinho deles Chegou, Paulo Eles vir pra cima Chegou o Dedé Botafogueses com a galera Vai jogando Chegou, bateu Deu um tirambaço Por ali, o Lázaro Já saiu Tira Rick Não quer brincadeira Vem brigando o Corete Corete domina Coloca essa bola no peito Chegou por ali O Arthur mandou seguir Segue o jogo Deixou, passou essa bola Passou com tranquilidade Luiz Carlos Deixou essa bola passando É, rapaz Chegou, chegou Luiz ali Chegou cortando Vai mudar, viu Vai mudar aí Fazer a estreia por aqui O jogador Jean Camisa 6 E também O craque O Osto O W9, Paulo Vai entrar por aí O W9 entrando Será que piscininha veio? Essa é a dúvida Que a gente tá olhando Pra dentro do carro A gente tá no lance Olhando lá Na viatura ali Pra ver se piscininha veio Eu acredito que não Vem chegando essa bola A bola ficou olhando Nas mãos do Lázaro Vai ter mudança No jogo, Jigra Exatamente Vai mudar aí Vai o Jean Com a 6 No jogo também O Osto O artilheiro aí Da última edição Por aqui, Paulo 1x0 Tem jogo pra você Que tá acompanhando Que jogo é esse? Que bom que você Tá acompanhando com a gente Mudança no jogo Vai entrar Mas ainda não saiu Vai colocando essa bola Nino já deu o primeiro bote Voltou Deixou essa bola Com o Breno Breno vai encarando A marcação Foi na frente Malandramento E Luiz Carlos Chegou Colocou o corpo O corpo é Jarlúcio Jarlúcio colocou o corpo Você deu essa bola Pra lateral Lateral Deixa eu dar uma olhada Saiu um Saiu dois Saiu o Kari Saiu o Nica Saiu o Kizinho Saiu Não veio não Também no jogo 17 O jogador Nino Paulo Nino 17 Também na equipe Da Casa das Bombas Então coloca aí Nino com a 17 Na equipe Da Casa das Bombas E o Paulo Não veio não Veio não Veio não Veio não Casa caiu Casa caiu Ai 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 Chegou Vatendo por ali Um tirambaço Sabão Esse não escorrega Viu Olha ele olhando Tia Nica Piscininha não veio não Né Casa caiu Meu papai Casa caiu Vai pra cima Lá vem o garotinho Jannick Jannick Faz a bola girar No meio do campo Vai dominando Mas a poeira Tá demais hoje Chegou a explodir Em cima do Breno Voltou Ligou Segundo ataque Lá vem o Denis Denis já liga Já encontrou O Washington Pode chegar O Washington O Giga W9 Já ia querendo balançar Ah rapaz Não tem condição não Viu A torcida tá jogando Muita fumaça aqui Já ia estrear Com o pé Com o pé direito Né Paulo O jogador ali O Osto Bateu a bola Põe pra fora Segue 1 a 0 Rianzinho Foi o cara Que mexeu no placar 1 para a equipe Do X tubar 0 para a equipe Casa das bombas Paulo Sua internet Estreando Estreando também O Jean O Osto Rapaz A equipe Hoje tá top demais É rapaz Tá top demais Rapaz Hoje o negócio Tá bom aqui Viu Jogo pra você Que tá acompanhando Que bom que você Tá com a gente Ligadinho A bola não para Henrique vem brigando Nessa bola Levou a melhor o Rigue Já coloca essa bola Na correria Já vai no meio Mas já deu brigada Por ali o Jean Olha o Jean Aí sabe tudo Homem da feijoada Das horas Mas aí já ficou pra trás Vai dominar Essa bola Colocou essa bola Já deu uma cutucada Chegou por ali O Arthur já viu Que marcou uma falta Falta do Elvis Chegou cutucando por ali O garotinho Com a 88 Deixou ele no chão Mas falta Falta em cima do garotinho Lúcio Quem vem cutucando por ali Foi o Elvis É o Arthur Parou Parou E marcou falta Em favor da equipe Do Chisto Barrique Camisa 10 Na cobrança Paulo Jean está no jogo Esse canhotinho Joga demais Sabe tudo Esse garotinho É jogada Lá vem o garotinho O Rick A bola O vento está tirando A bola O Rick pediu A autorização do hábito Para colocar a bola No local Vai levantando Essa bola Estou de olho Com você Rick Lá vem o time Do Chisto Barrique Vai levantando Essa bola Procurando Subiu de cabeça Não quer brincadeira Tira por ali O Luiz Carlos Jogou bonito Foi lá em cima Vem brigando O Jean Aí sim é o W9 Já ligou o W9 Voltou do outro lado Já procurando o W9 Essa duplinha Já se conhece Hein Dígra Exatamente Joga junto Há muito tempo Aí o Jean Juntamente com o jogador O Oste Mas acabou A bola foi um pouquinho Forte Paulo Segue 1 a 0 Segue 1 a 0 No placar Vai dominando Essa bola Colocou Essa bola Chegou Bateu Bateu Por ali Vem o Oste Chegou Pode fazer O gol do empate Botou Menino Luan Bateu O goleiro Lázaro Cresceu Na frente Do menino Luan E fez um defesaço Lázaro Zígra Defesa bacaninha Bacaninha do Lázaro Né Paulo Lázaro Fechou ali Fechando ali O que seria aí Impedindo o que seria O segundo gol O primeiro gol Da equipe Da casa das bombas Segue 1 a 0 Rian Foi o cara que mexeu No placar Paulo Corete subiu Deu uma de zagueiro Voltou Essa bola Já entregou Para o W9 W9 faz um 2 Já entregou por aqui Com o Garotinho Com a número 10 É o Elvis Elvis não morreu Chegou a estar procurando W9 Subiu de cabeça O Rick Chega na hora Precisa E joga essa bola Para o escanteio 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 Para o time Casa das bombas O meu amigo Mário Tem pressão total Vem para cima Quer buscar um gol De empate Eu estou ligadinho Com você Você ligadinho Comigo Que pressão é essa É o escanteio Lá vem o time De casa das bombas Perde por 1 a 0 O Garotinho Jean Vai levantando essa bola Com a perna canhota Do lado esquerdo Levanta essa bola Vai passando Subiu de cabeça O Ninho Apareceu por ali Subiu de cabeça Mas saiu com tranquilidade Ali o Garotinho Rick Que já vai ligando Procurando o Breno Mas foi com muita força Foi direto para fora Mudou Do lado esquerdo Fala Gigra Quem entrou Mudou Mudou a equipe Do Xistobá Camisa 50 O Ilha O Ilha com a 50 Na equipe do Xistobá Paulo 50 para o Ilha O Ilha Que não é o Ilha Lambari Mas é o Ilha Né Gigra Exatamente Legal falando em Lambari Está por aqui O Lambari também Aqui do lado Está com frio Para ele Lambari Fora d'água Ficou com frio Digra É rapaz Está fora d'água O Lambari Lambari Fora d'água Sente frio Agora é falta Em volta da equipe Do Xistobá Falta no Corete E mar Parou 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 E marcou Segue 1x0 E jogador Rian Foi o cara que mexeu No placar A oferecimento aí Felipe Duarte Paulo Esse tempo está bom Para duas pessoas Para o Gilvão E para o Sr. Jeová E Biduzin também E Biduzin Ou três pessoas Que gostam de água Chegou hein Paulo Quem chegou Digra Meu amigo Rony Paulo Rony Lanchi Rony Lanchi Chegou por aí Meu amigo Rony Já acumulou Mais três pitos Para a próxima semana Jogo para você Que está acompanhando A gente deu um prejuízo Para o Roninho Essa semana Semana passada Foi a família Foi a família Empesa da TV Candiva Lá vem um garotinho Menino Luan Menino Luan Já domina essa bola Já procura no meio Entrega para o Elvis Elvis para o Jean Jean volta para o Elvis Faz a tabelinha Quase perfeita Mas a bola chegou por ali Chegou teve uma marcação Jogou essa bola Para a linha de lado Quem estava na bola Era o garotinho Lúcio Está brigando por ali Já voltou essa bola Vai chegar Vai dar um tirambá Se é o Nino E não domina essa bola Voltou procurando Aqui o garotinho Ele Vem comigo Já Lúcio Já Lúcio Vem deu moleza Por ali Vem brigando Corete Corete Briga de um lado Briga do outro A bola está viva Mas o garotinho Vem consertando tudo Conserta Quem sabe sabe Começou a ruma na cozinha Já entrega para o Nino Nino domina Está virando a mão Aqui por aqui O menino Luan Estava pedindo Desesperado Recebeu Vem pelo lado direito O menino Luan Vem jogando Vem trazendo uma emoção Para você Na casa das bombas Entregando para o Austin Ele já fez a proteção Fez a parede Vai chegando Virando do outro lado Chegou batendo Entregou o Nino Chegou o Jannick Já defendeu essa bola Está lá o corpo Incendido na chama Jannick Consertou tudo E recebeu a falta Chamou a falta E já vai ligando por aqui Vai entregando para o Breno Breno vai encarar a marcação Vai para cima Foi para cima Deixou para trás Chegou Colocou o corpo Levou a melhor Está mais preparado Praticamente Levou a sorte Chegou na frente E fez a defesa Exatamente Jarlúcio Jarlúcio chegou O xerifão Jarlúcio chegou Barrando Barrando O jogador Segue aí 1 a 0 Rian É o carinha Que mexeu No placar 1 a 0 Para a equipe Do X-Torba Já chegou por ali O Willian Já está brigando Já entregou Essa bola para o Willian Vem jogando comigo O Willian Vai levantando Essa bola Colocou no vazio Procurando o coreto Chegou no coreto Menino Luan Chegou na bola Está lá Um corpo incendido No chão Tem alguém Caído no chão No atendimento Luiz Carlos Retindo ali O árbitro Mar parou Para que a equipe Presta atendimento Médico O jogador Luiz Carlos Zagueirão Xerifão O Luiz Machucou Estamos aqui Em nome de Felipe Duarte Também o vice-prefeito Nau E o deputado federal Arthur Maia Paulo Liga o rádio Então Babiço Ontem 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 Aconteceu A grande final Da Copa Candiba Categoria Master 50 Deu time Do clube social De Candiba E no feminino Deu a equipe De Pedrinhas Venceu por 1 a 0 Portanto Campeões Em Candiba Ontem Pedrinhas Feminino E no masculino Categoria Master 50 Deu também A equipe Do clube social De Candiba Público Record Lotou hein Fabrício Lotou 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 Legal A bola não para Por aqui A bola continua Rolando Que legal Você está acompanhando Obrigado pela sua audiência Bola rolando por aqui Vai brigando Chegou por ali O garotinho Não quer brincadeira O sabão Já tira essa bola Voltou para o Breno Não chegou no Breno Foi o Breno Rapaz Aí Rapaz Eu acho que ela saiu Um pouquinho Ela ficou torta Viu Vai jogando por ali Lá vem Elvis Elvis não quer brincadeira Lá vem o time Casar as bombas Fazendo um dois Chegou batendo Bateu essa bola A bola foi direto Houve desvio Foi direto para fora Giga Direto para fora Ele pegou O biquinho da esteira Do jogador Elvis Direto para fora Segue 1 a 0 Para a equipe Do Xistobar Rian Foi o cara que mexeu No placar Paulo Legal Giga Vai jogando essa bola Colocou essa bola na frente O Nino já se antecipa Na frente Vai dominando Essa bola Já vai entregando Garotinho Jarlúcio Jarlúcio já liga Entrega o garotinho Menino Luan Menino Luan Deixou essa bola Vai dominando Sabe tudo Garotinho Já procura por ali Elvis Elvis de cabeça Vai procurando Jean Não chegou no Jean Vai entregando para o Tchernick Não chegou na bola Com muita força A bola foi direto para fora Saindo É Giga Lateral para o time Casa das bombas Que tem pressa O Nino já sai jogando Com o Jarlúcio Jarlúcio domina essa bola Pisa em cima da bola Tem Jean do seu lado Preferiu jogar ali Do W9 W9 não Era o Elvis Elvis não chegou Agora colocou Para correr Lá vem ele O Corete Corete domina essa bola Pisa em cima da bola Já entregou para o Breno Breno vai arriscar por ali Deu um tirambaço Voltou Para o garotinho Jean Sabe tudo Jean Com a perna ganhota Vai colocando cadência no time Colocou a bola no chão Vai colocando de pé em pé Voltou para o lado Vai entregando para o Jarlúcio Jarlúcio domina essa bola Já faz um dois Entrega para o Elvis Elvis não morreu Pisa em cima da bola Já tem um garotinho Menino Luan Já virou essa bola do outro lado Menino Luan entregou Essa bola foi direto para fora Saindo lateral Para o time do Xistubá Que vence por 1 a 0 É só o primeiro tempo De muitas emoções Jigra Exatamente Muitas emoções por aí A equipe do Carlos Abão Buscando o gol de empate A equipe do Xistubá Defendendo ali Muito bem Na sua parte defensiva Através do jogador Sabão Segue aí 1 a 0 Rian 75 Ao número do cara Paulo Lá vai Rick Rick bateu o lateral Colocando essa bola lá na frente Chegou por ali Não quer brincadeira Ele chegou rasgando por ali Luiz Carlos Já colocou essa bola na frente E a poeira sobe Essa torcida Trouxe essa fumaça para cá Rapaz A torcida organizada Quando acende o sinalizador Ninguém aguenta Viu Jigra? Exatamente Muito bem lembrado aí É O sinalizador Aquela poeirinha famosa Aquele vento Geladinho Bom demais Doutinho Olha o que você vai bater no esquenteio Quem está por ali O garotinho Rick Ligadinho Alô Dede Botafoguense Alô professora Nica Agora é o frio A Nica já é frieta Eu quero ver agora Viu? E a caça Cari Cari ganhou quinhentão Ontem com o martileiro Rapaz Está com quinhentão no bolso Nunca vi Cinquentão né Paulo? É Mas cinquenta vezes dez É quinhentos Se ela investir Colocar na poupança Vai dar quinhentão logo logo Gastou tudo ontem já Sério Jigra? Vai jogando por aqui Lá vem o garotinho Bem pra cima Luiz Carlos Já entrega pro Jean Jean lá vem o time De casa das bombas Está procurando o W9 Fez a tabelinha bonita Lázaro Mais uma vez Quem falou que mataram o Lázaro? Mentira O Lázaro apareceu Ressuscitou das cinzas E fez uma defesa E o Elvis também está vivo né Paulo? Elvis não morreu Foi jogado o Elvis ali com o Oste A sequência O Lázaro Lázaro chegou Ressuscitou o Lázaro Paulo Ai 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 Ui 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 E bola que não para de rolar Vem garotinho comigo Domina essa bola É o Jeanic Vem caro na marcação Mas quem estava por ali Era o Jean Falou comigo não Só que o Breno conserta tudo Coloca o time do X Começa aqui atrás Com o homem que não escorrega É o Sabão Sabão domina essa bola Fiz em cima da bola Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Vai com o Fabrício O Fabrício vai lá puxar Gilvânio vai buscar As informações Gilvânio Lima Com o Oste por aqui né Paulo Oste Chegando aqui De volta aqui Ao campeonato aqui De Pela Sobrada Vamos fazer jogo Com você sempre E você de volta aqui Nesse jogo aqui Que a equipe está buscando O gol de empate Bom dia todo Filipe pela volta Mas a gente tem que jogar Um pouquinho Colocar bom no chão Acertar ali O último passo Ele está chegando bem No ataque Acertar um pouco Defensivo também O time de zerrar E tentar fazer os gols Está faltando Sentiu saudade da Bahia? Claro né Não tem como Valeu Boa sorte no segundo tempo Crack Oste Falou com a NTV Candiba aqui Vou buscar ali Alguém da equipe Do X-Tubá Rian Placar do jogo 1x0 O gol seu O que fazer Para manter esse placar E conseguir aí Essa vitória Rian Muito gratificante Pelo gol Nossa equipe Vai trabalhar agora Para manter o resultado Ou fazer mais um gol Para sair do amigo Rian Está treinando no Flá De Guanabico Como é que está o ambiente Por lá Rian O ambiente lá Está bom O ambiente lá Está bom Mas Nós não temos a oportunidade A gente Está no elenco Mas estamos treinando Lá Valeu Rian E esse gol aí Rapaz Gol de oportunidade O garotinho Rian Está sempre ligadinho Pintou Ele manda para a rede É isso aí Tem que fazer Isso aí Fica ruim para atacar Fala para a gente Sempre pintar aqueles Combitinhos Para estar jogando Naquela arena Gostou de jogar por lá Meu parceiro Muito bom Muito bom Sintético lá É maravilhoso Valeu Rian Valeu pai Valeu Com o Crack Rian Aqui no dia de hoje Paulo Agora tomar aquela água Né Paulo Isso mesmo Giga Enquanto isso Fabrício vai trazendo O público aí Que está chegando Aos poucos Está pegando ali Pessoal do Dedé Botafoguense Pessoal que está trazendo Olha lá Está frio por aqui A Nica A Kari A Kari está de barrinha de ouro Hoje Está de barrinha de ouro A Nica está de Chapeuzinho preto Não é o chapeuzinho vermelho Mas é o chapeuzinho preto Essa mulher já tem frio Imagina ventando desse jeito Aqui esse lado Está um pouquinho Né Sem ninguém Mas do outro lado Já tem um pouco de gente Está tudo indo muito bem E a gente Volta daqui a pouquinho TV Candiba A número 1 do esporte Como foi que eu perdi você Se tudo era juras de amor Acordo e não vejo você Do meu lado Sei que não sou o culpado Mas meu mundo desabou Agora só vivo sofrendo De bar em bar Escutando sofrência com o papo Da vontade de chorar Entre um gole e outro Meus pensamentos vão de encontro aos teus Querendo te perdoar Nossa história foi marcada Agora é página virada Agora é página virada Agora é página virada TV Candiba A número 1 do esporte TV Candiba A número 1 do esporte Agora só vivo bebendo De bar em bar TV Candiba A número 1 do esporte 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 Entre um gole e outro Meus pensamentos vão de encontro aos teus Querendo te perdoar Nossa história foi marcada Agora é página virada Agora é página virada É, meu lindo TV Candiba Legal você que está em casa acompanhando com a gente por aqui Obrigado Sua audiência, né? Ligadinho aqui na telinha da TV Candiba Aqui é sucesso, babai Todos os finais de semana na quinta edição Pedra do Sobrado Que bom que você está acompanhando Casa das Bombas, VK Motos Grupo Eco Verde Do Amigo Bodão Espaço Reabilitada Luana Malheiros Doutora Luana Malheiros Padaria do Jorlando Maurício Balheiro Farmácia Castro Se está legal, está bom E assim vai A gente vai levando TV Candiba TV Candiba A número 1 do esporte Alô Mar, chega pra cá Alô Mar, árbitro Mar Alô Mar, cadê Mar, rapaz? Mar, venha pra cá, Mar TV Candiba A número 1 do esporte Paulo, chega aí Principalmente Principalmente a Kari A K10 Foi a artilheira do campeonato Maravilha TV Candiba TV Candiba A número 1 do esporte Ia jogar até agora Que só teve o trabalho Com pose de cabeceada É Zéan pra mim, Giga É Zéan Sim, Paulo Jogada maravilhosa Contra-ataque Fulminante Rick Juntamente com o Breno Na sequência O cruzamento Do jogador Rian E o Rick Cabeceou Agora passou pertinho Do gol Do goleiro ali O meu amigo Ney Paulo O Ney só observou Lá vem o garotinho Chegou Deu um tirambaço Bateu Passou da frente Do W9 Quase Faz o gol Do empate ali Mas tem jogo Confira comigo O placar do jogo Casa das Bombas Tem um Paulo Gol dele Garotinho Rian 75 É o número dele Paulo É não Casa das Bombas Tem zero Exatamente Troquei aqui Troquei Troquei X-Tus-Barr X-Tus-Barr Tem um Rian 75 Paulo Casa das Bombas Casa das Bombas Tem zero Ainda não mexeu No placar 1 a 0 Vitória Da equipe Do X-Tus-Barr Paulo Lá vem o garotinho Mas já joga Essa bola Procura Jannick 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 já deu Uma toque Jogou em cima Do garotinho Luiz Carlos A bola saiu Lateral Para o time X-Tus-Barr Que vence por 1 a 0 É um jogaço Para você Que está acompanhando Vem comigo Joga com essa bola Pedindo para comparecer Lá é o Jannick É o cracaço Jannick de Palmas E Monte Alto Alô Patrick Schur Esse é diferenciado Esse Patrick Schur Olha o garotinho Rian Rian já joga por aqui TV Candiba A número 1 do esporte Cobrado Segue aí Vitória parcial 1 a 0 Para a equipe Do X-Tus-Barr Rian 75 Foi o cara Que mexeu no placar É meu amigo A bola não para Vai chegando Lá vem Pauza E o Lázaro O Lázaro Saiu Está crescendo No jogo Esse Lázaro É um bom goleiro Jannick Exatamente Né Paulo Teve o prazer De fazer um jogo Do Lázaro Lá no Recreio Tênis Clube Jogando na equipe Lá no Do Master Lá né Então o Lázaro aqui hoje Deve nas coisas A equipe do X-Tus-Barr Paulo E ele é todo estiloso Parece o Neneca Viu Giga É rapaz Todo estiloso mesmo Quero um carequinha no jogo Volta o carequinha Chegar no próximo jogo Deve ter o X-Dame Vai dominando essa bola É o Nino Nino vai encarar A marcação Chegou por ali Não quer brincadeira O Sabão Sabão já tira mais uma Joga essa bola Para a lateral Está vencendo o jogo X-Tus-Barr Está vencendo o jogo Aí sim Começa a complicar tudo Aí na tabela Né Giga Exatamente Embola tudo aí Porque o X-Tus Chega aí Tem 5 na competição Chega aí a 7 pontos Na competição Casasbomba Fica aí com 4 pontos Fica tudo emboladinho Emboladinho Paulo Aí o coração Bate mais forte Rapaz Aí a emoção É dobrada Para você que está acompanhando Alô Doutor Diego Pim Esse é diferenciado Alô Vice-Prefeito O Nau Fez um golaço lá No recreio Tênis Clube E aí nós perdemos O gol do homem O homem está brabo Falou que vai mandar Todo mundo embora Mas tem um gol Do Chitão Né Paulo Ah o Chitão Foi um gol de bucho Não foi de barriga Foi de bucho Sei lá Foi um gol Meio macabro Mas eu dei uma moralzinha Para ele Comecei a gritar gol Sem parar Para dar uma moral Para ele Depois ele deu um migué Colocou a mão na virilha Falou que machucou O migué É Chitão É manhoso Malandramente É manhoso Vai jogando essa bola Colocou essa bola na frente Ele está procurando o Rick Não chegou no Rick O menino Luan Já deu o bote Volta essa bola Entrega para o Jean Jean jogou ali Nas costas do menino Luan E a bola saiu Lateral para o time Lateral para o time Do Chistos Bar Que deixou com o Rick Vem Rick Já coloca essa bola na frente Está procurando por ali Procurando o Corete Não chegou no Corete Voltou essa bola ao Elvis Elvis já deixa com o Jean Lá vem o time Casa das Bombas Vem comigo Mário está de olho Está mandando o time Vem para frente O time também não está acertando hoje Deixou para o garotinho O Rian Ninguém aparece 1, 2 Entrega para o Breno Garoto do Breno Domina essa bola Vem para cima O time do Chistos Bar Já entregou para o Jean Olha o Jean Que tem um tiro potente Se ele bater Pode bater Sai Nino Nino conserta a cozinha Já liga o contra Daqui lá vem o Elvis Elvis não morreu Já entrega para o garotinho O Jean Vem Jean Vem na bola É completo Lá vem o time Da casa das Bombas Chegou batendo Vai para cima Ai, ai, ai Ei, Giga Desenha silêncio para mim Que eu não vi, Giga Desenho sim, Paulo Bateu ali firme e forte Porém a bola Passou muito longe Do gol Do goleiro ali Lázaro E agora é falta Falta aqui no jogador Jeanic O árbitro Mar parou E marcou Jeanic já cobrou, Paulo Já cobrou Já encostou o garotinho Rian Rian domina Rian defreche Vai brigando nessa bola Correndo Vem jogando muito Esse garotinho Essa bola procurou Entregou do outro lado Empurraram o golete E derrubaram o golete No chão É falta em cima do golete É falta perigosa Contra a meta do goleiro Né, Giga Exatamente, Paulo O Gaguinão Luiz Gar Saiu ali, cometeu a falta E o árbitro Mar Não teve dúvida Parou, parou, parou E marcou Bola em favor da equipe Do X-Tubá Que vence por 1 a 0, Paulo Paulo Félix TV e Gilvânio Olímpa Ligadinho com as emoção Da melhor partida Que você já viu Através da TV Candiba Que bom que cada jogo É uma emoção diferente É falta perigosa O garotinho rig Pediu responsabilidade Vai dar um tirambaço Chegou batendo nessa bola Explodiu em cima da barreira Já ligou contra o ataque Lá vem o time Voltou pro Jannick Jannick domina essa bola Pisando, chega Nino Consertando tudo É Luiz Carlos Tava ali atrás Conserta Brigando por ali O garotinho Rian Não chegou na bola Chegou bonito o Elvis Elvis é um dragão É um leão ali no campo O Giga não se esforçou Mas não deu certo Mas ganhou o tiro de meta O Giga Um legal Legal uma bola Tá rolando Já vem um garotinho Lá vem um garotinho Luan Já recebeu uma foto Em cima do Elvis Elvis ia do Alvin Nessa bola Recebeu uma cutucada Por ali Coloca a gorduchinha No chão É falta Menino Luan Pediu responsabilidade Vai bater essa foto Já bateu Já entregou pro Elvis Lá vem o time de casa Das bombas Vem jogando Vem pra cima Já entregou Deixou ali pro lado Vem o menino Luan Chegou Bateu Cruzado Atir nessa bola Sabão Mais uma Giga É rapaz Sabão Cracá Sabão Chegou cortando Mandou pra frente Segue Aí o jogo Vitória parcial Da equipe Do X-Turba 1x0 Entrou o 45x 45x É o batata Hein Paulo Batata Sua batata A sua A sua Batata de alguém A sua Ai 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 Vai chegando Vem pra cima Chegou Batendo Essa bola Tá vindo Chegou Batendo Rebate Tirou Sabão Mais uma Tirando E tá lá O corpo Estendido No chão Sabão Sentiu É sentiu Mas já Recomperou Né Paulo Então 45x É quem Batata Batata Tá assando Viu TV Candiba A número 1 Do esporte Agora não tem mais volta não Viu Piscininha não volta mais Sua casa caiu Né Paulo Dedé falou Que ontem Pra colocar você Dentro do carro Foi 5 pessoas Fora os convidados Dedé também Não mente Não deu nem pra acreditar Dedé não mente Não Ele nem tá escutando Nem escuta também O que a gente tá falando Acho que o áudio não tá chegando lá não Viu Ele tem leitura labial Olha o Rick Vem pra cima Garotinho O Rick Chegou Já deu o primeiro bode Vem bonito Luiz Carlos Já vai ligando por aqui Com o menino Luan Menino Luan domina Quis dar uma pedalada Pedalou errado Entregou essa bola Lá vem um garotinho Vem pra cima Esse sabe tudo Esse é ligeiro É o Rian Já entregou pro Jannick Jannick vai carimbando Vai puxando com a perna boa Ele tem um tirambaço Chegou de jeito que bateu Apareceu por ali A bola tá viva Nino Sobe de cabeça E tira mais uma Joga essa bola pra lateral É pressão do lado Pressão pro outro A bola saiu É lateral Pressão total Pressão total Da equipe do X-Tubá Que vence por 1x0 Rapaz Que time elétrico Que time elétrico A equipe do X-Tubá Segue aí 1x0 Rian Foi o cara que mexeu No placar Vai entregando pro Batata O Batata jogou errado Entregou pro Nino Já entrega pro Jannick Jannick já domina Pensando se bem Dá bola Tá procurando o garotinho Elvis Elvis vai dominando Arrumando ali No meio de campo Vem pro meio de campo Vem dominando por ali O garotinho Jannick Tá pedindo essa bola Voltou aqui com o Nino Entrega do lado Nino já tem todo o espaço Pra sair jogando Sabe tudo Nino Vai encarando a marcação Nino Vai tocando de pé em pé Lá vem o time Casa das Bombas Uma seleção Voltando pro Nino Não deu certo Voltou essa bola O menino Luan Já vem brigando Já conserta ali no meio de campo Vai passando do meio de campo O time do Casa da Bomba Entregou errado Pro Breno Breno já vira essa bola Pro Rick Rick já vai ligando Vai encontrando o Jannick Jannick pisou em cima da bola Vai puxar pra perna Canhota Virou do outro lado Bateu Gol 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 Natalinha da TV Candiva Sabe tudo Rick balança Desenha 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 Jannick Rick 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 Camisa 10 Amplia Agora a equipe do Gistubá Tem um Dois Casa das Bombas Tem zero Rick Garotinho competente Paulo TV Candiva A número um do esporte TV Candiva A número um do esporte Como a gente pensa não Viu Gigra Exatamente Joga Joga de lamparia Lambaria é pescado Tem que jogar Tem que jogar Você falou Lambaria é pescado Ele correu daqui Lambaria tá por aí Nosso parceiro Ele já correu Falou que é pescado Ele falou O que? Vou sair daqui Vem pro jogo Garotinho Rian Rian domina Já colocando o time do X No meio do campo Vem tocando essa bola Garotinho Breno Deu mole Já deu a beliscada Por aqui Vem garotinho O Elvisson morreu Entrega pro W9 W9 Vem caro na marcação Levou na linha de fundo Saiu com bola e tudo O árbitro tava em cima do lance Deu um escanteio É tiro de meta Exatamente Dênis de volta no jogo O garotinho elétrico Vai voltar pro jogo Em favor da equipe Da casa das mãos Que perde por 2 a 0 Paulo E a poeira não para de subir por aqui Vai jogo pra você Que tá acompanhando Venta muito aqui Direto de pedra do Sobrado Domina essa bola Vem brigando na bola Segue o jogo Vai seguir no jogo Derrubar o Batata Vai jogando por aqui O garotinho Jean Jean domina essa bola Batata do Batata Tá caindo Batata tá assando Levantou o Lázaro Com tranquilidade Já fez a defesa Pegou bonito Já vai ligando Tem uma reposição de bola Muito qualificada Em Xigra Exatamente Muito boa Me lembrou o goleiro Matheus Dalapa Matheus Dalapa Tem essa qualidade Assim Como tem o goleiro aí O Lázaro O Paulo Reposição bacaninha Bacaninha Lá vem o garotinho Rian Rian domina essa bola Já deu uma briscada Por aqui Chegou na frente De Everson Já recebeu a falta Colocou a gorduchinha no chão Pegou a bola O Rick Lá vem o time do X Susbach Vende por 2 a 0 Jogo pra você A feijoada daqui a pouquinho Tá pronta Você não pode deixar Hoje tá boa pra feijoada Viu Um tempo frio Com feijoada e caipirinha Hum Delícia Só faltou a Lúcia Por aqui Viu Não lembra não É falta perigosa É rapaz Ontem tem gente Que perdeu o título E perdeu também A É Vai embora É falta perigosa Lá vem o garotinho Rick Bateu de 300 Chegou Explodiu Em cima da barreira Voltou essa bola Tá viva Com o Pleno Brino domina Essa bola Bateu Uma bola Foi direto pra fora Saindo Tiro de meta Tiro de meta Nadinho Tá ali distribuindo Um bronca Viu Gigra Exatamente O Tecnadinho Tá ali pilhado Não é possível Um bronca E pra equipe Do Casa das Bom Aperte por 2x0 Mas tem muito jogo Pela frente Paulo Tô ligado com você Lá vem o garotinho Papaléguas Colocando essa bola Procurando E o Elvis Mas chegou na frente Chegou o Sabão Não quer brincadeira Bola saboada Pra fora É Tiro de meta O Sabão Não quer brincadeira Não Feio borbulha Ele joga pro lateral Gigra Exatamente Sabão chegou ali Cortando E segue aí É Placar do jogo 2x0 Rian E também o Rio Que fizeram os gols Da equipe Do Xistubá Paulo TV Candiba A número 1 Legal Você que tá acompanhando Obrigado pela sua audiência Que bom Que foi Fabrício Tá tudo bem aí Tá tudo tranquilo Então beleza Legal pra você Que tá acompanhando Obrigado pela sua audiência Que bom Aqui a bola Não para de rolar Deixa eu ir aqui Providenciar o link Aqui Pro meu amigo Adilson TV Candiba A número 1 Do esporte Rapaz Quem tá acompanhando a gente É seu Jeová Viu Lá no Ox Tá fazendo um frio lá Faz 21 dias Que ele não toma banho Né A sola do pé Tá branquinha Igual carvão Mas é meu parceiro Seu Jeová Toma minha pinga Seu Jeová Dona Lúcia Dona Lúcia Aquele abraço A todos aí Aquele abraço Obrigado Tá acompanhando a gente Meu parceiro Seu Jeová Sinto saudade dele Viu Toma minha pinga Do seu Jeová Pinga que faz você se apaixonar Bola tá viva Por ali Giga Desenha pra mim Desenho sim Paulo Desenho pra você Que daqui a pouco Temos mais atração Hoje nós teremos aqui Quatro jogos No dia de hoje Né Paulo Três jogos aí Na categoria masculino E no feminino Teremos aí A semifinal Que envolve a equipe Do Bahia Contra a equipe Do Champions Isso mesmo Giga Bom né Bom pra você Que tá acompanhando Que legal A bola não para de rolar Lá vem o time Da Casa das Bombas Vai tocando de pé em pé Entrega a Emerson Entrega pro Nino Nino volta pro Emerson Jogo pra você Que tá acompanhando Legal Vem comigo Acompanhando Ah meu amigo Hoje a bola não para Aqui um minuto Viu Chegou batendo o Jean Com a perna canhota Bateu um tirambaço Mas a bola não teve Direito certo Foi direto pra fora Giga Essa aí passou Essa aí passou Passou ali O Lázaro só acompanhou Só observou E a bola foi pra fora Tira de meta Sabão na cobrança Paulo É Vem o Sabão aí Vem pro jogo Sabão não quer brincadeira Não viu Giga Exatamente Já tá aqui pra voltar Pra voltar pro jogo O jogador Júnior Mulambo Já tá aqui preparadinho Pra poder voltar pro jogo Paulo É isso mesmo Lá vem o Denis Vem pra cima Lá vem o time De casa da Bombas Colocou essa bola no vazio Chega Sabão Tira mais uma Sabão danadinho De bom Viu Rapaz Esse sabão É diferenciado Viu Giga Joga muito Joga muito Zagueirão Sabão Aí chegou Zagueirou Zagueirou mesmo Legal pra você Que tá acompanhando Haja coração Uma emoção Por aqui A bola não para de rolar Que bom Que bom Que você tá acompanhando Com a gente Legal Giga Placar do jogo Diz pra mim Placar do jogo Diz pra você Agora já já Paulo Olha o lado Ali com o Lázaro Placar do jogo É dois para a equipe Do X-Tobá Zero para a equipe Da Casa das Bombas Paulo Paulo Próxima atração Aqui teremos a equipe Do PSG PSG que representa Pindaí Juntamente com o Urandir Vai irá enfrentar a equipe Do Pajéuzinho Pajéuzinho Só resta aí A vitória Pra permanecer Viva na competição Paulo Olha o Nino Vai bater nessa bola Foi direto pra fora Segue Conclua Giga Então o PSG Joga com a equipe Do Pajéuzinho Uma vitória E o empate Garante a classificação Da equipe Do PSG Pajéuzinho É vencer Ou vencer Paulo Legal Giga Tô ligado com você Você ligado comigo Que bom que você Tá acompanhando aqui Direto da TV Candiba Acompanhando aí A melhor partida Aqui da quinta edição Do campeonato Pelo Sobrado Olha o Washington Sabão Sabão Tá crescendo Um xerifão Ali atrás Giga Exatamente Tá fechendo Do ele Sabão Mudou viu Paulo Mudou aí De volta no jogo Jogador Júnior 19 Júnior Mulambo No jogo Júnior Mulambo Tá no jogo Que é jogo Colocou essa bola Na frente Vem dominando Garotinho Coloca essa bola No vazio Vem brigando por aqui Não quer brincadeira Tira mais uma Sabão Sabão Tirou mais uma Giga Esse sabão Tá ensaboado Viu Giga Vou te contar Uma coisa Rapaz Tirou mais uma Tirou mais um Zagueirão Sabão Ali Jogando muito No dia de hoje Tá cortando tudo Paulo Sabão Não passa nada Ali no Sabão Chegou jogando Essa bola É rapaz E o Lúcio Agora completou Jogou essa bola Pra escanteio É escanteio Pro time do Casa das Bombas Tô ligado com você Você ligado comigo Prepara o coração A bola não para De rolar por aqui Escanteio pro time do Casa das Bombas Que perde Pro 2x0 Mas tem muito jogo Pela frente Pra você que tá Acompanhando Olha no lance Tá na bola O garotinho Emerson Levantou essa bola Subiu Passou O Júnior O Júnior subiu Lá no terceiro andar Digra Cabeceou E a bola A bola passou Ali por cima O Júnior ali Buscou o ângulo Mas acabou errando o alvo E segue aí 2x0 O placado O jogo até agora Em voo da equipe Do X-Turbá Paulo Lá vem o garotinho Emerson Domina essa bola Já faz a bola girar Vai entregando Pra o Júnior É o entregou pro Nino Nino domina Faz um 2 Não quer brincadeira O garotinho Rian tava ajudando Por ali E o drone Tá sobrevoando ali É logo 2 drones Viu 2 drones Tá por ali Fabrício Vê se pega o drone Ali Vê se consegue Pegar os drones Voando ali Fazendo toda a filmagem Aí Os drones Tá demais Rapaz Ô drone bonito Olha lá Esse é o da TV Caniba O outro é a do Chitão Os dois drones Tá sobrevoando por aí Viu Jigra A TV Caniba O outro é da equipe Do Chitão É a equipe da Rádio Cultura Né Paulo É isso É Vai jogando Vem pra cima o Denis Denis vai dominando Essa bola Encarou essa bola Entregou pro W9 Abriu um Washington Dominou essa bola Levantou Encontrou o Denis Bateu Explodiu Um em cima Tem mais um Em cima do Sabão Esse Sabão Deve ser homo total Viu Jigra Exatamente O cara tá cortando tudo Né Paulo É o famoso zagueirão Aí Ô Sabão Paulo Não passa nada Eu tô ligado com você Você ligado comigo Que emoção pra você 2x0 O time X São Bá Tem 2 O time casa das bombas Tem 0 Mas tem chocou pela frente É segundo tempo Já vem o Ney Ney já vai saindo Jogando essa bola Colocou essa bola no chão Vai saindo com o garotinho Luiz Carlos Luiz Carlos domina Já vira do outro lado Já é show Hermeson Já entregou aqui no meio Procurando o Nino Lá vem Nino Fazendo a bola girar Passou do meio de campo Tragando pro Elvis Pra Dennis Recebeu uma falta por ali Deu uma cutucadinha do Elvis Parou, parou, parou Colocou a bola no chão Mas falta, Jigra Exatamente Foi falta E o árbitro mais fundo do lance Parou e marcou falta Em favor da equipe Do casa das bombas Já cobrado 2x0 é o placar do jogo Em favor da equipe Do X Turbá, Paulo É, rapaz O jogo aí Tá, tá, tá Que tá E vem pra cima Perde o jogo Mas coloca essa bola no vazio Lá vem Jânico e vem pra cima Ney Saiu jogando bonito Esse Ney também é diferenciado, Jigra Alô, Dedé Botafoguense Tá por ali Tá ligadinho Escutou agora, meu papai Vim dizer que a caixa Não tá vindo som pra você aí Agora tá chegando aí Que legal Que beleza Professora Nica Tá retada Tá retada Tá com frio ali, viu, Jigra Também depois de ontem, né, Paulo Que ressaca Que derrota Que tristeza Dianica bebeu Tristeza Ah, tristeza Vem pra cima Gol 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 Nome de craque Desenha pra mim, Jigra Traz a emoção Na barbante Balançando Contra-ataque mortal, Paulo Rian, Rian, Rian Colocou o Correte na cara do gol E o Correte não perdoa Correte manda pra rede do Ney Correte, 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 Correte Correte É o terceiro gol da equipe do X-Tubá, rapaz X-Tubá tem um, dois, três Casabama tem zero Correte, Paulo Garotinho competente Balança a rede e faz o terceiro O terceiro x-Tubá tem Tem jogo Vai jogando aí, Júnior Júnior fez um, dois E pegou pro Dênis Dênis, mas chegando Essa bola voltou pra ele O Rocha chegou batendo Voltou essa bola Na trave Na trave, Xigra Desenha pra mim, meu filho Hoje não é dia Hoje não é dia Hoje não é dia, né, Paulo Tabelinha perfeita ali do jogador Dênis Com o jogador Júnior Mulambo E a bola caprichosamente beijou A trave do Lázaro Seguiu pra linha de fundo É, tiro de meta Em favor da equipe do X-Tubá Que vence por 3 a 0, Paulo Quando eu falo que todo dia Nem todo dia é noite, né, Júnior? Parece que é isso que acontece, viu? Exatamente Escalcadilho aí que eu não entendo Como é que eu falo É, você tinha me dito aí Que a bruxa tá solta, né, Paulo? Mas a equipe do X-Tubá, né, Paulo? No último jogo que perdeu E não conseguiu colocar a sua formação Como tá hoje, né? O Rian realmente é muito diferenciado E o Júnior também, né, Paulo? Não jogou no último jogo A equipe perdeu E hoje aí com a sua equipe completa Assim como a Casabons também Conseguiu colocar o seu elenco aqui hoje Olha o Júnior vai entregando essa bola pro Nino Nino vai fazendo um 2 Voltou pro Gianjan Já ia fazendo a tabelinha Sabão, sai mais uma Entregou ele Olha o Júnior que vai ligando contra-ataque Jogou essa bola lá Deu por ali o Nino malandramento E deu uma cutucadinha com o braço Deu um cotovelo por ali E o Ávito do Mar não perdoou Amarelou, Jigra Exatamente O Nino foi premiado aí Meteu a mão na bola E o Ávito do Mar parou Marcou E premiou o Nino Com um cartãozinho amarelo, Paulo Lá vem o garotinho Jannick Vai puxar Vai puxar pro lado esquerdo Puxou bonito Vai jogando Vem com a perna canhota Jogando nessa bola Ele Não, não Rapaz, esse Jannick também Parece sabão Não cai, viu, Jigra? Exatamente Colocou essa bola na frente Tá viva É um garotinho Jannick Jannick já entrega ela pro Júnior Júnior Mulambo sabe tudo Já fez um giro Tirou o corpo Colocou a bola na frente Mas o Breno veio atrás Vem cutucando Mas fez uma falta Deu uma cutucadinha Fez uma falta em Júnior Mulambo O Ávito do Mar Tava em cima do lance Já colocou a cutucinha no chão É falta, Jigra? É falta sim Falta o Ávito do Mar Parou e marcou Falta 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 da equipe Da Casa das Pobas Que perde por 3x0 Jogador Nino na cobrança Tem toda a pressa do mundo Bateu essa bola O Lázaro foi na bola A bola foi direto pra fora Saindo a tiro de meta Lázaro foi só pra conferir Viu que a bola não ia no gol Deixou a bola passar É tiro de meta, Jigra? Exatamente O goleiro ali O goleirão ali Bom de bola O Lázaro só acompanhou E a bola partiu Pra ele de fundo Tiro de meta já cobrado Tiro de meta já cobrado O jogo pra você que tá acompanhando Obrigado pela sua audiência Obrigado por estar juntinho com a gente Que bom que você tá acompanhando A nossa transmissão Legal Legal Maquiada TV Candibe Assim tá de bem com a vida Tá com a TV Candiba E a TV Candiba A número 1 do esporte E a bola não para Segue o jogo aqui Pra você que tá acompanhando agora Neste momento, Jigra Exatamente A emoção pra todo vapor Daqui a pouco tem mais um jogo, né Paulo? PSG Contra a equipe do Pajéuzinho Hoje é 4 jogos por aqui E mudou, viu Paulo? Mudou Camisa 5 Experiente Rubão Camisa 5 Na equipe do Casas Portanto, Rubão ou Rubens Assim como você quiser Camisa 5 Na equipe do PSG, Paulo Legal Tô ligadinho com você Você ligadinho comigo Que bom que a bola não para 3 O placar do jogo Diz aí pra mim, Jigra É rapaz O placar do jogo Muito animado Em favor da equipe Da Casas Vamos Em favor da equipe Do X Que vence por 3 a 0 Gol dele Rian O jogador também O Correte E também O garotinho aí Que mexeu no placar O Tchernick, Paulo O Rick A bola não para de rolar Vai jogando por ali Emerson Já entregando por ali Papalegos Papalegos Essa bola chegou rasgando Passou por todo mundo A bola foi direto pra fora Sai na lateral Tome a pinga do seu Jeová A pinga que faz você Se apaixonar Alô, seu Jeová Seu Jeová Dona Maria Dona Lúcia Tá por lá também Também todo mundo Acompanhando a gente Lá no Oxigra É, seu Jeová Esse é gente boa Esse é parceiraço nosso Alô, seu Jeová A pinga do seu Jeová Será que ele tomou banho, Digra? É com esse frio, né, Paulo? Meio difícil, hein? Será que, Tom? Acho que não É, legal O gol, o gol Entrou no jogo O Rubens Isso, o Rubens aí Camisa 5 É a novidade na equipe Do Casas das Vão Camisa 5 para Rubens É a novidade Parou, parou O Arthur parou E marcou falta Olha ali o Elves ali Com o Correio Ele se entendendo O Correio tentando ali O Rubão chegou ali Acalmou os ânimos ali Segue, segue, segue 3 a 0, Paulo O Denis já jogando essa bola Procurando o Jeano Já achou o Jeano Jeano foi na linha de fundo Cruzou essa bola Bateu, chegou, bateu Bateu, a bola tá viva Saiu o Lázaro Arrojado Foi lá nos pés E fez a defesa, Digra Exatamente Tá muito vivo aí, né? Tá muito vivo aí O goleirão aí Fechando o gol O Lázaro, Paulo Chegou por ali Cortando o Jalúcio Não quer brincadeira Voltou por aqui Lá vem um Papalégua Já coloca essa bola Procurando Encontrou o Jeano Jeano já tem do outro lado O Ebson ia passando Entregou pro Elvis Não chegou no Elvis Chegou cortando por aqui O garotinho já entregou pro Jannick Vim Jannick com a perna canhota Sabe tudo Foi na linha Chegou por ali Bateu essa bola O ato tava em cima do lance Colocou no chão Rapaz, o negócio aí, rapaz Tá lá o corpo incidido no chão O garotinho Jannick Alô, Patrick Show Esse é diferenciado Patrick Show Palmos de Monte Alto, né, Digra? É diferenciado Patrick Show, Digra Passeiraço Nosso vereador Patrick Show É só chamar Que o pai vai, né, Paulo? Grande Patrick Esse Patrick é diferenciado Gosto muito do trabalho desse garoto E também como jogador É um exemplo dentro de quadro Viu, Digra? Grande amigo Grande parceiro Aí o Patrick Show, né, Paulo? O cara que realmente É um cara que Muito incentiva Muito esporte Lá em Palmas de Monte Alto Lá vem Elvis Vem pra cima Jogou essa bola Fechou Jogada bonita Vem pra cima Elvis cruzou essa bola Procurou O irmão subiu Cabeça Subiu Júnior Mulamba O árbitro em cima No lance Bateu Parou Deixa eu ver O que o árbitro colocou Ali apontando Gigra É tiro de meta Sim, tiro de meta Ali, né Pós-jogada ali Do jogador Júnior Mulambo Com o Lázaro na sequência Cabeçada ali A bola caprichosamente Buscou ali de fundo Tiro de meta Já cobrado Já cobrado Essa bola Tá vivo Garotinho Mas aí que chegou O Hermes Chegou Levou a melhor Já em procurando Por aqui o Denis Não chegou lá O Rian Corre demais Esse garotinho É rápido demais Corredor Gigra Me diz o que Esse garoto De onde Essa bola Pisou em cima Da bola Vai jogando Chegou Por ali Consertando o Breno Breno já vai ligando Já achou o Rian É o contra-ataque Pode ser mortal O contra-ataque Lá vem garotinho Chegou essa bola Cruzou Chegou Luiz Carlos Luiz Carlos Tirando essa bola Jogou essa bola Pra escanteio Escanteio Perigoso E o vento Não para por aqui Tá ventando demais Aqui gente Exatamente O vento Ventando muito Buscando ali a bola E o placar 3x0 Em favor da equipe Das casas Em favor da equipe Do Xistobar Vale vaga Vale vaga É tudo ou nada Chegou batendo essa bola O Breno bateu Com muita força A bola Mário tá ligadinho Tá colocando o time Pra frente Vem jogando Colocou essa bola Emerson Colocou no vazio Jogou do outro lado Tira Breno mais uma E já liga o Corete Que pode armar um contra-ataque Lá vem o time Justiça Tá jogando no erro O erro da casa As mãos Passou do Rian A bola Vai direto pra fora Coloca a gorduchinha no chão Que lá vai o Ney O Ney já vai saindo Jogando com o Rubens Joga do outro lado Já encontrou o Emerson Vem jogando o garotinho O Dênis vai se projetando O garotinho O Papa Léguas Corre demais Mas chegou ali na frente Adivinha quem chegou por ali Chegou o 85 por ali O Asmar tava ligadinho Portanto parou Parou Escantei Vou da equipe Do Casa das Bombas Quem sabe Quem sabe Pode pratar o primeiro gol Da equipe No dia de hoje Levantou essa bola O Dênis subiu de cabeça Por ali O garotinho Lúcio Tira mais uma bola Bateu ali Bateu na nossa internet Bateu no fio da internet Da Global com fibra Exatamente Bateu no fio Da Global com fibra Escantei Novamente Dênis na cobrança Eu tô de olho O Dênis levantou Essa bola com muita força Vai passando aqui Do outro lado Ninguém já vem É um contra-ataque Lá vem o time do Xisto Xisto coloca o garotinho O Rian Corre demais Jogando essa bola Do outro lado Já achou ele Olha o Rick Vem um contra-ataque Voltando essa bola Jogou nas costas do Breno Acabou Acabou Vitória da equipe Do Xistubá Pelo pra cá De 3 a 0 3 para a equipe Do Xistubá 0 para a equipe Das Casas das Bombas Portanto aí Vitória da equipe Do Xisto Encerra sua participação Na primeira fase Aí né Paulo Somando agora 7 pontos Da competição Está classificado Resta saber Quem será O adversário E a posição Na competição Paulo TV Candiba A número 1 do esporte A partir do Xisto A partir do Xisto